Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta, meu vai-anar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta, meu vai-anar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, bom, eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, bom, eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.